Música Kandorov jogou no Benfica no final da década de 90, princípio do ano 2000. Por cá deixou nome, deixou marca e agora voltou à atualidade por causa desta guerra, da guerra Rússia-Ucrânia. E por aquilo que fez para conseguir fugir em segurança e regressar a Portugal. Estamos em Setúbal, no distrito de Setúbal, numa quinta que acolheu Kandorov neste regresso desejado a Portugal. Eu e o Pedro Soares vamos então conhecer melhor esta aventura, triste aventura, mas com um final feliz, que ele teve para durante 10 dias conseguir sair de Kharkiv até ao local onde nos encontramos, no distrito de Setúbal. Não é Pedro? Vamos lá então começar esta entrevista. Boa tarde, Sergei. A Rússia invadiu a Ucrânia no dia 24 de Fevereiro. A pergunta que eu te faço é, onde é que estavas no dia 23 de Fevereiro e o que é que estavas a fazer? Como foi o teu dia de 23 de Fevereiro? A primeira coisa que eu quero dizer é que é meio português não tão bom, mas desculpa sobre isso, que não vai perceber muitos mais. Eu vou explicar, como eu sabe. Dia 23 foi o aniversário do irmão e da esposa. Nós ficámos no aniversário. E depois voltámos à noite, às uma ou dois, à noite, uma ou dois, em cama e dia 24, às 5 horas, eu vi, bum, 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 bum. O que se passa? Não sei. Acordámos com filhos. O que se passa? Vimos novidades logo. O que se passa? Porque nós pensamos, que tem que ser por alguma coisa de Rússia. E logo lá vai, foi assim, viu, sirena. E nós temos apartamento no sistema andar, nós temos medo passar como elevador. Nós passamos no parque, com malas algumas, com vamos, pasaportes, dinheiro e tudo. E muita gente de nosso apartamento vai em baixo. Olá, olá, o que se passa? Ninguém não sabe nada. Viu todos nos telemóveis. O que se passa? Rússia começa a bater para a Ucrânia, guerra e tudo. Mas também Putin disse alguma coisa. Mas não. Ficamos assim e passou o tempo seis dias assim. Parque, apartamento, apartamento, parque. Seis dias com crianças passamos. Boca, eu tenho boas pernas para passar. E também filhos sempre dizerem que vamos para o elevador. Não, não, elevador é muito perigoso. Esta começa de seis dias ficou assim. Sempre bum, bum, sempre uuuuuh. Foi no Harker, na minha cidade. Tens dois filhos, um rapaz com 11 anos e uma menina com 6. Como é que se tranquilizam os filhos em algo que também tu não estavas tranquilo? Filha, filha, com certeza, ela é mais pequena. Ela é seis anos, ela sempre, quando começa, ela sempre chorar. Não é sempre mais chora, não quero ir lá, quando vamos ficar. E para nós, a esposa também sempre chorar. Porque ela diz que nós temos que sair no primeiro dia. no segundo dia, vamos sair, vamos sair. Ela diz que não, talvez este mais um, dois, três dias e vai parar. Mas não para, não para, não para. Ela diz que vamos sair. Ela diz que não, vamos esperar. Porque tem medo, porque nós vimos sempre novidades. E carros bateram de russos, bateram para carros, o que passa? Mas no fim, quando nós vimos dois tanques na nossa rua, eu levo a família e vamos embora. No sexto dia, nós vamos sair. No Kharkov. Mas no Kharkov já tudo quase estragado e tudo. Meio cidadão. Quando já tinha começado a invasão da Ucrânia, ainda estavas na esperança de que acabasse rapidamente porque não querias sair de Kharkov. Mas durante 15 dias, 3 semanas, falou-se desta questão das tropas russas muito perto da fronteira. Tu, como ucraniano, nunca acreditaste que isto podia acontecer? Claro que não acredita e sempre falamos sobre isso. A Rússia nunca não vai, porque em Kharkov, você tem uma cidade russa, você tem uma cidade russa, você tem uma cidade ucraniana. Mas em Kharkov sempre tem muitos russos na cidade, mas nós ucranianos. Eu também tenho família da Rússia, tenho mãe na Rússia, mas eu é ucraniano. Eu pensei como ucraniano. Eu gosto da Ucrânia e o país que dá para mim, também dá para mim, das famílias e tudo. E eu gosto da Ucrânia, eu ucraniano. E também pode dizer-lhe-se lá a Ucrânia, também eu digo que é ucraniano. Mas coisas que ele fez agora para o nosso país, na minha cidade, esta já é incrível. Tu falas da Ucrânia como o nosso país, o meu país, mas a realidade é que também acabaste por nascer na antiga União Soviética. Para ti, que tens as duas nacionalidades, nasceste do lado da Rússia, mas depois acabaste por abraçar a Ucrânia. Isto é uma guerra fratricida entre irmãos, povos irmãos. Nós todos na Ucrânia temos famílias na Rússia. E também russos, muitas, têm famílias na Ucrânia. Que fez este homem que ele fez para agora. Até agora não pensei que isto pode ser assim. Ele fez estragado todas as cidades, todas as casas. E também eu já não tenho casa, não tenho para onde voltar. A tua casa foi destruída já? Não é toda, mas vidros, está tudo vidro, está tudo estragado. Os vidros, no caso também. Tens uma casa num sexto andar e era esse caminho que fazias, do sexto andar até à cave para te proteger, sempre que havias as chirenes e sempre que havia bombas. Sim. Nessa pressão que a tua mulher te fazia, para vocês saírem dali naquele carro branco, que está aqui ao pé de nós, e que durante essa caminhada toda foi o teu parceiro de luta, quando é que tu começas a sentir que eu tenho de ir embora, pegar na família? É naquele momento que vês os tais tanques no centro de Kharkiv a disparar, que pensaste que está na hora de eu sair daqui? Sim. Sobre quando eu vi o tanque, eu pensei que ele já vai entrar no Kharkiv, vai estar destruído. Porque eu pensei que no centro da cidade, eles não vão estragar o centro da cidade. Quando eu vi bombas batendo no centro, e também entraram tanques, mas eu já cheio, a casa cheia vai embora. Eu levo filhos, levo a esposa e vai embora rápido para sair. Não sabia mais para onde, mas sabia só para sair de Kharkiv, porque temos medo. Porque no Kharkiv foi, sabe como assim? Estão acercados. Só foi uma rua para sair, só foi assim. E nós para saímos desta rua, só temos medo. Mas depois nós temos grupos, sabe? Muitos grupos que me ajudam, grupos de ucranianos, quem sai, ele diz logo, eu saio desta rua, podes passar livre, não há problema. Outro sai, eu passei aqui, já há uma hora, e nós vivemos sempre, vive o telemólogo, e passou aqui. Nós fizemos o Google Map, para fazer isto, e no centro do país, passamos, isto foi, não tem nada, não tem russos, não tem nada. E passamos como tranquilo, sem problema. Quantas horas seguidas conduziste? Uá, conduzimos, dez dias para aqui, a seguida, a seguida foi, foi doze, doze horas, doze horas. E o combustível não chegou a ser um problema? Não, não, porque no Kharkiv não há gasolina, não podes passar, na bomba de gasolina está tudo fechado, também fora da cidade. E eu tenho medo para a fronteira, mil e duzentos, mil e cem quilômetros para a fronteira, para passar para a fronteira, eu tenho 500. Tenho medo para sair, mas, quando vi, algumas pessoas disseram que, não, não, cem quilômetros, voltava, não muda a cidade, já tem muitas gasilinas, e tudo, no centro da cidade, Krapivnitsky, já tem tudo, e nós passamos, viu, gasolina tem, e nós sempre pôr, porque tem só 20, cada um caro, eles dão só 20 litros, nós, cada bomba de gasolina, passamos 20 litros, e a esposa. Exatamente, são 20 litros, 20, 20 litros, assim foi. Deixaste amigos na Ucrânia e família ainda? Também, deixou o pai da esposa, pai da mãe da esposa, também irmão, também, mas eles ficam pé de fronteira da Ucrânia, eles também têm medo de sair, porque as pessoas velhas, eles podem sair no país, se sendo mãe e pai da esposa, mas eles têm medo, porque eles preocupam sobre a casa deles, entende, mas pai, apartamento de, apartamento de esposa, pai, mãe e esposa, já tudo estragado, meu, só vidros, eles estão tudo estragados, tudo casa, já, eles não têm nada, mas eles não querem sair, porque ninguém não espera por eles da fora da cidade, entende, se nós talvez temos aqui, ficar aqui bem, talvez eles vão para nós. E deixaste os amigos a combater? Amigos muito, também, da nossa escola, crianças também querem ir para Portugal, porque eu sei que, falei com, com Benfica, falei com Jorge, diretor da Fundação do Benfica, ele disse para mim que Benfica vai ajudar crianças da nossa academia, putos da nossa academia de Kharkiv e de Kiev, também dar algum dinheiro, e todos, falei comigo, se eles podem ir lá, porque eles têm medo, não sabiam país, não sabiam língua, não sabiam onde viver, mas espera que, quando eu, está tudo bem, aqui, eu quero lavar muito, muita gente para Portugal, porque temos muitos bons jogadores também, por Benfica. Foi uma autêntica aventura para conseguires atravessar a fronteira, tentaste várias fronteiras, conta-nos como foi, como foi toda, toda essa aventura. Na primeira coisa que nós queremos fazer, este, para sair no Lviv, ou alguma coisa no, no Oeste, sabes, no outro, na fronteira este, e depois pensámos que talvez podemos passar, não sei o que, sabíamos que não pode passar pessoas, homens, mas eu também tenho passaporte português, por isto eu tentei, tentei para passar e, para a segunda fronteira passei. Acabaste por passar na fronteira da Hungria. Sim, na Hungria nós passámos, nesta fronteira passámos. Quantas horas tiveram naquele carro branco, os quatro, com essas três malas, até saíres de território ucraniano e sentiste a insegurança? 48 horas? Mais ou menos, sim, 48 horas. Nós saímos no Tchernovsky, saímos lá e já sentimos, já não foi bum, 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 cada dois, três horas, sempre, na cabeça ficou sempre dum, 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 dum. E agora, quando saímos, não ouvi nada e estámos já tranquilos. Mas sabíamos sempre de novidades que sempre no carro bateu, 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 bateu. E quando é que respiraste de alívio? Foi logo mal atravessaste a fronteira, mal pisaste só o húngaro? Claro, sim, quando passámos na fronteira pensámos que já, sim, respira, mas sabemos que espera para a nossa nova vida e não sei como vai, porque a única coisa que eu pude ir, pude vai só para Portugal, porque foi, jogou aqui, também tenho muitos amigos aqui, também conheço pessoas aqui, muitas, e também obrigado para muitas, também muitas pessoas que na rua dizerem que oh, viva a Ucrânia e tudo e também ajuda embaixadas portuguesas para nós esta única coisa pelo obrigado de Hungária de embaixada também de Barcelona também ajuda para nós. Quando chegas à Hungria, pedes ajuda também à embaixada portuguesa na Hungria? Foram sempre as embaixadas portuguesas que te acompanharam nesta caminhada? Exatamente, nós queremos, sabemos que muita gente quer ajudar os ucranianos, eu pensei que eu sou portuguesa, eu ligue para a embaixada e pedi ajuda para ficar uma noite se eles podem ajudar para mim, depois de uma hora diz que vai para a embaixada e dá um homem hungarian, ele não fala inglês, não fala português, mas ficamos um casal e nós ficamos na casa dele no segundo andar todos eles dar brinquedos para crianças, comer, dar comida para nós e também diz que você pode ficar aqui uma semana quanto queres, diz que não, não obrigado, mas ficamos dois dias, mas muito obrigado para este homem, Jacob, o nome dele, e também para a embaixada portuguesa de Budapeste, muito obrigado para a senhora, já não lembro o nome dela, mas muito, muito obrigado, ele ajuda muito para nós. E depois nessa aventura, até chegares a Portugal e ainda em Barcelona voltas a pedir ajuda à embaixada portuguesa. Exatamente, nós não passamos das embaixadas da Itália, mais no Barcelona, nós passamos do Barcelona porque tem também amigas lá, eles vivem lá, mas não tem nem, e nós pedimos para a embaixada de Portugal, também para ajudar para uma noite, para ficar só uma noite, porque gastamos muito dinheiro, gasolina também, também da autostrada, tem que pagar sempre, e também hotéis, nós ficamos uma noite, sempre uma noite com crianças, tem que ficar descansando, porque se eu for sozinho, também o logo vai para Portugal sem dormir, mas como crianças tem que ficar, tem que pouco passear, a cidade, pediu de Portugal, a embaixada de Portugal de Barcelona e também ajuda, mas ele dá algum dinheiro e também a senhora consul dá também algum dinheiro dele, ele diz que este é para você, para a gasolina e tudo, muito também obrigado, o português é muito obrigado. Nessa aventura, a última vez que falámos contigo na bola foi precisamente pela tua função nas escolas do Benfica, quer em Cárquive, quer em Kiev, quando decides sair dizes que não sabias bem para onde aquias, mas o facto de teres passaporte português deixava-te como um único destino Portugal, que era um país que tu também já querias, como sendo teu e que tu também já querias vir para cá morar. Sim, foi trabalho, também antes foi minha escola própria e quando o Benfica chegou no Cárquive como academia eu deixo minha escola e todos, não é tudo, muitos meus alunos também vão para o Benfica e nós trabalhamos dois e meio anos já da academia de Benfica no Cárquive e com certeza é o meu sonho, também falei com a esposa, disse sempre que é o meu sonho, eu quero viver no fim dos meus anos, não sei o que, quero viver no Portugal porque eu gosto do país, gosto de pessoas, gosto tudo, este sol e agora Deus vim dar para esta situação mal para passear para, não para passear, para passar para Portugal, assim, ele disse que não viste até agora no Portugal, vamos ver agora, ficaram com vida nova, não sei o que, vai ser. Os teus alunos da escola de Cárquive fugiram todos já? Não é todos, mas com certeza muita gente fugiu de Cárquive, mas eu sabia que quatro famílias esperam, duas famílias esperam na Alemanha, uma família espera na Espanha e uma família espera na fronteira, eu sei que ele esteja dia 23 de Polônia para aqui, vou para cá, uma família, as quatro famílias que esperam que a situação vai ser comigo, mas com certeza se vai trabalhar, não benefica, não sei, eu quero levar muitas boas alunas, quem quer também, está muito longe, porque quatro mil quilômetros é muito longe da Ucrânia, para aqui, sabe, alguém pode deixar na Alemanha, ficar na Espanha, não sei, França, mas é muito longe de Portugal, mas eu quero que nossos alunas, nossos beneficistas virem para a Benfica. Quando chegas a Lisboa, passado dez dias naquele carro branco que te acompanhou, qual é o primeiro sítio onde vais? O primeiro sítio é o meu amigo Rui Rodrigues, falei com ele e disse que, olha, Rui, se podes ajudar em algum apartamento para viver nos primeiros dias e ele disse que o meu irmão vai dar para ti uma quinta aqui e tu vais viver lá. Mas falei com ele sobre isso e ele depois dar esta quinta e nós vamos para aqui. Mas a cidade que eu conheço é o Quiscais, porque foi três e meia anos vivo no Quiscais, estava a querer ir lá e a primeira coisa é que vai lá e depois vai para aqui para a Vila para mostrar. Quiseste que eles vissem porque é que tu querias vir para Portugal? Porque aquela tinha sido a tua casa durante três anos e meio. Sim, sim, quero que eles vivam onde o pai vai viver, onde o pai jogou o jogo do estádio e tudo. A primeira coisa que tenho que mostrar para eles. Eles mais ainda não entenderam estas coisas, mas vamos ver. E o Benfica, no meio disso tudo falaste com a Fundação precisamente nesse primeiro contacto de apoio por causa da questão dos refugiados e da integração também dos teus filhos? Sim, eu falei, eu pedi pessoas que tratas como o nosso foi David, também foi João, falei para ele que trata com a nossa academia lá, como o Benfica pode ajudar para mim. Eles dão meu telemóvel para Jorge, diretor da Fundação, nós falamos como isto e também queria falar com o Rui Costa, presidente do Benfica e também obrigado pelo Rui Costa também sobre esta Fundação para a ajuda para meus crianças. Também quero falar com ele, mas ainda não fala, mas espero que a primeira coisa que eu queria fazer porque o Benfica é meu clube no coração também, primeira coisa eu tenho que falar com o Benfica para trabalho, não sei o que. Se o Benfica ajuda, eu quero trabalhar se não, vamos ver. Tu ficaste sem vida de um dia para o outro, do dia 23 para o dia 24 de Fevereiro, a tua vida desapareceu. Sim, foi trabalho, foi também casa, também filhos na escola, foi e agora não tenho nada, não tenho casa, não tenho apartamento, não tenho trabalho, não tenho nada, mas tem que começar a vida nova, mas graças a Deus que eu pensei que no futuro é bom porque tenho filho, tenho que trabalhar para filhos, mas como se chama, vai mais, mais... Crescerem? Sim, crescerem, crescerem. E serem integrados cá? Sim, sim, serem integrados cá porque eu quero que, não quero que eles virem na escola ucraniana ou na escola inglesa, eu quero que eles logo vão para a escola portuguesa. Portugal está a dar a tranquilidade que os teus filhos também precisavam agora para passar esta fase. sentes-te emocionalmente tranquilo para definires um novo caminho para ti aqui, ligado ao futebol, decidires o que é que podes fazer, estás com forças e com determinação? Eu quero ir, mas com certeza com medo, pouco com medo porque não sabia o futuro, eu quero, sabes, eu sinto fazer alguma coisa, se vai, eu não vou, eu não sei, mas pouco, mas sabes, como no futebol, quando eu entro no jogo, quando eu entro, dizia-me sempre para mim os jogadores, para quando eu fui treinador também dizer-me, tu tens medo antes do jogo, pouco, quando entrou no jogo, quando tocou na bola, já entre medo tem que sair, mesma coisa aqui, tenho pouco para não saber que vai ser o futuro minha, mas quando começa eu com certeza sabia que vai ser tudo bom. Tu tens acompanhado as notícias todos os dias que há nos noticiários portugueses e nos jornais sobre aquilo que se está passando no dia a dia na Ucrânia, tens mantido contato, tens querido saber ou preferes neste momento estar mais tranquilo sem... Eu vi, eu vi todas as notícias, sempre vi, também no Portugal eu vi cada um, não sei, não muitos cafés, mas quando entrou alguma coisa também, viu sempre a televisão no Ucrânia, o presidente da Ucrânia, eu sempre vi a guerra e tudo, também sempre acompanhar nós, de televisão, eu tenho, mas eu também sempre tenho live, tenho Harkiv live, porque para mim é muito importante em Harkiv, também aqui, também boa, importante, mas Harkiv para mim sempre viu novidades lá, porque tem muitas amigas que ficam lá, famílias, muitas também ficam lá, também nessas alunas que de bem fica, também alguém ficou lá, eu sempre quero saber o que se passa com Harkiv, e também com certeza família, família da minha, da esposa também. Toda esta ajuda, que também tu estás a sentir aqui, porque vais a um café e te cumprimentam e te apoiam, é bom sentir que estão todos unidos por uma missão que é essa paz que todos desejamos na Ucrânia? Sim, sentiu, sentiu, não sério, esta muito, muito boa, toda a Europa, também tudo Portugal, porque as pessoas também querem ajudar, também no café, não querem, foi, foi, de café também não dizer-me que tu podes não pagar e tudo, coisas, mas, eu, com certeza, eu também fiz a mesma coisa, quando vi pessoas, também eu quero ajudar, se eu vai ficar aqui, também quero ajudar para os ucranianos que vai para cá. Se a guerra acabasse amanhã, ainda é que o assinarias voltar para continuar a vida que tu tens na Ucrânia ou achas que o que aconteceu deixou de haver futuro para ti e para a tua família na Ucrânia? Não sei, se acabar agora, não sei, também já digo que o meu sonho foi para aqui, viver para aqui, para Portugal, também trabalho para aqui, mas, com certeza, lá se vai acabar hoje ou amanhã esta guerra, com certeza, para começar o futebol, eu penso que vai ser muito tempo, mínimo, mínimo um ano, porque tem que, não tem casas, não tem estádios, também, tem no outro lado do país, tem estádios, mas vai ser para voltar jogadores e tudo, na minha opinião vai ser muito difícil, mas eu quero, a minha futura eu vivo no Portugal. Como é que explicaste aos tuos filhos que eles vinham viver para um novo país, que iam ter deixado os amigos, a escola, todo o contexto onde viviam, como é que se explicava duas crianças tão pequenas isto? Eu expliquei, mas, sabes, eles com certeza ainda não percebiam, eles penseiam sempre, às vezes eles já perguntam quando nós vamos voltar para Kharkoel, quando nós vamos voltar para Kharkoel, está bem, esta foi uma viagem, passear, eles já penseiam que foi como passear, mas quando já vamos voltar? Dizem que nós não queremos voltar, vamos viver pouco a pouco aqui e depois vamos ver. Vai enrolando o assunto? Eles com certeza para crianças, se eles mais pensaram para outra coisa, começam a pensar e talvez vão para a escola, eles já pensam que é mais fácil para esquecer isto. Já lhes disseste que eles vão para a escola os portugueses? Sim, filha diz que logo que não quero porque eu não sabia português, não gosto, ele diz que eu não sabe esta língua, não quero ir para a escola. E ele? Filho diz que não, ele está muito, muito tranquilo, ele gosta de sentar, ele pode fazer coisas duas, três horas para ficar com plastilina, ele pode ficar com plastilina três horas, ele tranquilo, está bem, vamos para a escola, vamos para a escola. Aí ela, já não quero ir para a escola porque está outra língua, como ele vai falar? Diz que vais falar, não se preocupe. Tu também não sabias falar português quando cá chegaste? Quando entrou sim, mas eu gosto de línguas, eu também quando jogo na Israel, cinco, quatro, quatro anos e meio, também falo muito bom, Ibro, quando entrou aqui também começo a falar português, mas foi, quando entrou foi oito ou dez jogadores ingleses, nós falamos ingleses, mas eu sabia, o tempo de mim eu fui ao Tchinnikov aqui, ele até agora não fala duas palavras, adeus e olá, e mais nada, mas foi aqui cinco anos. Mas isso era o malfeitio dele. Sim, mas eu sabia que para ganhar alguma coisa no clube, no país, tu tem que, a única coisa, também, quando pergunto a mim, também diz que jornalistas portugueses podem ver amichugues, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aprender a língua, língua para isso onde tu vivas. E para ti, melhor para entrar para a equipa, para o país, para a direção e tudo, quando tu falas as línguas dele, é melhor para ti. O teu filho vai ser médio, como tu? Jogar médio? Não. Até agora, não sei, não sei, mas, sabes, eu já tenho primeiro filho, sim, primeiro filho, 30 anos, eu também pensei que ele vai ser jogador, também foi, mas não, não sei, ele é IT, sabe, computador. Este também não é tanta boa, não quer. Mas ela gosta de futebol? É, sim, filha quer sempre, pai, tu futebol, eu quero, porque ela gosta de mim, ela sempre, vai ser futebolista. Eu não andava lá na escola, em Carquivo, no Benfica, ele, ele. Ele foi, foi humano, depois fugia, mas ela sempre diz, pai, eu quero futebolista também, porque ela gosta, sempre quer ajudar para mim, filha. Ela? Sim, ele também agora diz, quando o Benfica dar roupa por ela, diz que, pai, quando vai para o primeiro treino? Eu quero já ir para treino, mas eu não quero que ela vai ser futebolista, eu quero que ela... Eu quero que ela vai, ela tem que, compara ele, como uma mulher, sabe, dancing, ou alguma coisa, talvez, tênis, tênis, mas ela se diz, quero ser futebolista. O Benfica joga na Liga dos Campeões, no futebol feminino. É, sim, eu sei, já digo para mim, uma mulher, quando já dizem-me que, quando o dinheiro recebeu, ou uma estrela, já dizem-me que ela recebeu muito dinheiro aqui, no Benfica, já dizem-me qual, mas eu não digo nada. Ou seja, tens três filhos, o de 30 anos não deu futebolista, o de 11 gosta mais de tênis, queres ver que vai ser a rapariga que vai ser jogada? Não, não. É essa tranquilidade, e essa liberdade também, que queres que eles tenham, depois deste filme de terror todo, que o teu país está a viver. É isto que Portugal também te pode dar? Com certeza, eles precisam de amigos, sabes? Quando eu tenho amigos portugueses, ucranianos, não, quando eu tenho amigos, eles esqueceram tudo, e para eles, agora, sim, está bom, aqui é boa, mas, quando eu não tenho amigos, é um pouco difícil de viver. Mas, quando eu tenho amigos, quando eu vou à escola, vai talvez no futebol também, um ou dois meses, com certeza nós queremos que não ficassem na casa, vai para o futebol também. Queres integrá-los? Sim, integrá-los, e também para eles vai esquecer estas coisas. Mas, já agora, nós não falamos sobre isso por eles, só nós, como esposa, vimos novidades e tudo, é isso já. Vês no telemóvel só? No telemóvel, sim, no telemóvel, e também às vezes no televisão, para o telemóvel, eu vi crianças, sabe, só o futebol, eu vi, sabes, na minha cidade, eu nunca não vi televisão, nunca, só o futebol e desanimado, sim, só isto, não vi nunca novidades, não vi nunca... Vês no telemóvel? Sim, no telemóvel, só. Que futuro é que vês para a Ucrânia agora, e para o futebol ucraniano? Eu, que eu vi agora, que o nosso país agora unido, te dizeram que é norte, veste e tudo, mas eu vi que todos os ucranianos unidos agora, e como nós todos já unidos, e eu penso que vais, quando acabou esta guerra, eu penso que o país vai, 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 vai muito bom, muito bom, como país europeu, país, país, país europeu, também, como diz a palavra, liberdade, exatamente, e como liberdade e tudo, mas temos que ganhar, temos que ficar fortes agora, e também futebol, eu penso que vai, 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 vai renovar muito rápido, na minha opinião, mas talvez um ano, não sei mais quando acabou a guerra, mas eu espero que vai, vai renovar, porque nós temos muitos bons jogadores, também muita gente, temos, também muitos, temos também portugueses, que ajuda para nós, que treinadores e tudo, mas eu penso que, vais muito rápido, para renovar. Não foste o primeiro, mas ainda andaste, naqueles lotes iniciais, de selecionados, para a seleção, da Ucrânia, em 1992, creio. Sim, 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 foi o primeiro jogo, eu fui jogo na Ucrânia, sim, quando, quando, acabou a União Soviética, eu veio logo para dizer-me, qual nacionalidade, tu queres saber, eu disse que é logo ucraniano. Foste campeão, sub-18 europeu, pela antiga União Soviética. Sim, 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 foi, foi, 18, foi sim, nós ganhamos no final, no Portugal, mas eu não digo isto. Quem é que estava nessa seleção portuguesa, que tu ganhaste? João Pinto, foi. João Pinto? Sim, foi. Dizem-nos baixinho, que é para ele não se lembrar. E depois, como é que foi a escolha? Dá-se a queda do Muro de Berlim, não é verdade? E depois, quando é que chega o momento em que te perguntam se queres jogar por uma ou por outra seleção? Não, e também foi, foi um jogo também no Seleção da Rússia, depois, quando eu jogo no Israel, e eu sei que o presidente, presidente da Federação, da Ucrânia, disse para o presidente da Federação da Rússia, você pode, quando eu vou jogar no... E FIFA diz que, ele diz que sim, e FIFA diz que também ser presidente diz que sim, e eu começo a jogar para a Ucrânia. Mas, no meu opinião, foi jogar sempre para a Ucrânia. Sempre te sentiste ucraniano? Exatamente, porque no início, foi sempre, de ano 13, no início, começo na escola, aprender também, com família, foi casamento, fez casamento 19 anos, já 19 anos, e quando 20 anos foi já um filho. tenho um filho, e sempre foi na Ucrânia. Sempre ucranianos. ucranianos, exatamente. Dizias que daqui a um ano esperas que isto tenha acabado e que o futebol esteja a renovar. Acreditas mesmo nisso ou queres acreditar? Quero acreditar. Não acredito. Não acredito, mas quero acreditar e quero que acabe esta guerra. Quero que acabe as pessoas morrem. Eu vi com crianças e pessoas velhas e também militares. Também vi hoje tem um militares que há 21 anos. Ele já só começa, vai na guerra, ele foi uma mês atrás, vai na guerra, e hoje mais, creio que ele já mora. Mas isto é incrível, não pode ser assim. Este 2020, 2022, isto. Já tudo europeu quer juntar, quer amigo, fazer guerra no centro da Europa. Não percebia até agora. Estamos-te aqui a ouvir a contar e a partilhar connosco o que foi aquilo que viveste e estava a ouvir este galo a cantar e estes passarinhos aqui a cantarem ao pé de nós. E em 15 dias tiveste um turbilhão de emoções. Estás em casa, começa uma guerra, acordas com tiro, ficas sem nada, vens para Portugal e agora estás a dar uma entrevista a ouvir um galo em Portugal e pássaros. E lá, no teu país, está tudo sem fim à vista. Acreditas mesmo que aqui podes ter uma vida nova dentro em breve? Não queres estar muito mais tempo assim sem fazer nada? Queres viver? Claro, claro. Já falei também com o Sr. Jorge da Fundação e disse que, olha, se for favor, que eu quero trabalhar, que eu quero saber mais rápido a vossa opinião porque eu só quero trabalhar. Porque também já eu, homem, jovem. Não queres estar mais aqui assim só? Sem fazer nada? É bom, sim, ficar sem fazer nada, beber vinho e tudo, mas isto não é para mim. Eu quero viver, eu quero trabalhar. E se for no Benfica, melhor? Exatamente. Benfica, para mim, é a primeira opção, a primeira que eu quero, quero dar-me o coração, quero dar-me o todo por Benfica-se. Vamos ver que vai ser mais próxima. Boa sorte. Obrigado, muito obrigado. Que encontres uma nova vida para ti e para a tua família em Portugal. Consigas também voltar a ser feliz por cá nesse teu futebol que te trouxe até Portugal de novo e que o caminho seja de vitória e boa sorte para aqueles que ficaram por lá no teu país. Muito obrigado. 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 Obrigado.